Mano, o Bacon X Bacon não é igual a sucesso, tudo bem, né? Boa, Tom, tu é um mergêêêê. Liga! Pega, sentra, 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 sentra. Ah, eu vi, eu chamei a atenção dela aqui. Você é um lindo Dark, sabia, velho? Eu quero, velho, eu quero um copular com você, velho. Do jeito mais do sexual possível. Cara, tipo, porra, velho. Isso, 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 esse foi o dia mais, mais, mais tosco. Deus te traz o amor, mas foi, foi... Copular? Ai, fudeu, ligaram, ligaram, volta, 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 isso, 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 isso. Tuve, 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 tuve. Ah, esse é o meu gato. Isso, 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 gordura... Não vou curar, tuve. A gordaça tá chegando ainda, isso. Gordura mil aqui. Eu vou me machucar, aguenta aí. Ai, tomou um HS, fudeu. Vamos fazer doisinho, vale. Vamos fazer doisinho. Ai, que delícia, cara. Não, ai, ai, tá na cara, tá na cara do Dark. Ai, voltei. Eu também. Volta, 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 volta. Volta, volta. Que delícia. Deixa eu curar o maluco, só pra carregar o Uber. Toma cuidado. Tô aqui, rampa. Beleza, tô vão, tô vão, tô vão, tô de c... Deixa eu curar o BRzão aqui. Ó o sniper atrás, é o Sniper atrás. Vem, vem. Ah, tomou no cu. Cuidado, cuidado, cuidado que é flash. Cuidado que é flash. Eu refleti na cabeça dele, velho. Deixa eu certificar aqui, ó. Sempre tem. Não, 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 velho. Não quero que eu... Que, velho, surpresa. Heavy surpresa, tá ligado? Nas minhas costas. A última coisa que eu quero é isso, velho. Guarda, a gente faz toicinha. Puta, mano. Tô indo lá no carrinho. Opa, tem sempre lá embaixo. Cuidado, cuidado. Pula não, não pula não. Vai, Calho. Ele vai pensar duas vezes a gente vai mandar um hop. Faz assim, liga. Mano, cú, viu? Mano, ânus. Na curada, esse gordaço aqui, porque gordura é bom manter vivo. Ai, caralho. Meu cu. Stoney, quanto cor do Stoney. Não, não, eu tinha um. Cego. É skill, velho. Você tá tirando. Você tá tirando a favela agora. Pura strafe esse moleque, velho. Olha, pura strafe esses diapers, velho. Olha esse sniper. Olha esse sniper, mano. São bosta, Stoney. São bosta, Stoney. Atenção, é um. Atenção, é um. É escuro, tá ligado? Não dá pra te ver. Não dá pra você me ver aqui? Não, é tudo preto, tá ligado? Escuro. Não, dá pra ver. Mas o cara tem que focar bem. É ó. Não dá pra ver. Você, tipo, tá tudo curado. Vamos. Fica assim, ó F5, F6, F8 Velho, velho, Tark, mano Você eu quero mais ser tardado Da face da terra, velho Você come nero, tá no café da manhã, velho Ah, mano, tá fazendo a frente Tá ligado, eu subi no F8 Caralho Ai, velho Acredito, mano Eu sou o único cara que dropa o Uber Sem estar perdendo o fogo da base, tá ligado Eu consigo me matar Nossa, Dark, Dark, Dark Sede aí, sede aí, deixa eu destruir, eu destruí Ah, ele veio backstab Eu também Meu Ai, velho Porra, Stony Tô perdido na porra do mapa, velho Coisão, maroto, hein Ah, tô pousado agora, fodeu Nunca pensei Nunca pensei que isso poderia crescer Um, o que tu say Ui, tomei Olha, que bonito, velho Que bonito Tô, 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 tô batendo Tô batendo o BR aqui Matei, falou Sai Mano, acabou a minha munição Só isso, velho Tô mijado Sem munição Estrefando E tá Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô... Tô Te deu uma pesada, velho Ele, ele penetrou você, velho Tô com a cabeça Caralho Peraí, 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 peraí. Vamos derrubar aquela Sentry lá. Curei o Mitkai que ele manja das putarias. Ou não. Ele manja, ele manja. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, caralho. Relaxa tudo. É que tá... A porra do bagulho tá pegando o... Aí, ó. Agora, Tunei, peraí. Tá da frente, mano. O que eu tenho de sexo, eu tenho de skill, velho. Velho, depois que eu ia se matando. Na porra da base. Você nunca mais... Eu nunca vou te respeitar, velho. Você perdeu. Imagina, todo o respeito que você gerou, tá ligado, comigo. Foi tudo jogado por água ba... Foi tudo... Foi tudo gerado por água abaixo, tá ligado? Imagina, o cara... Imagina, o cara, tipo, ele vem andando assim, ó, com o Cloak and Dagger. SPACE, SPACE , 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 Trend roses , SPACE ,ㅋㅋㅋ Ai que bosta , call dai puta , olha pra trás velho , A mano relaxa Dark Zão , relaxa Dark Zão , Dark Zão , Rafa, você timed no caraco , faz burning em 30icks , dark zone , você ta de ubers , você não vai morrer pra , isso! Vai poder dos ubers Nossa , ouça essa veigu , nossa veiga , , nossa veiga 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 , vcréia da flecha ouANPA , deixei eu morrer , olha o cara jogando lanchinho pra mim, ó anda nordestina anda nordestina, cala a boca saudades de ganhar, que entendemos atrás da gente tá pra te lembrar olha o cara tentando dar stir-stab que sujo eu vi eu vi ai caralho você engordaça, e me fuzila tá bom, boa jogada ai caralho, eu vi só um pai voando aqui com uma piroca dando o cú, querendo com o rock e cú ai caralho, ele vai me empurrar não, ele vai me empurrar não, me empurrou Não, Spy, 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 da volta, da volta, da volta, da volta Que da volta? Velho, eu passo no meio dos caras, as pessoas, Stone, e porra, velho Ah, VHS, mano, VHS, Sony Eu tô falando que você dá a volta, você é muito burro, velho Você tá, velho, você tem cover, filho da puta Cala a boca O cara não sabe jogar tap 2, velho O cara não sabe nem jogar tap 2, velho Por isso que eu falo, Dark Age Dippos Era mais skill, entendeu? Pra começar Pra começar Deixa eu chegar aí, eu quero me proteger, tá? Ai, caralho, tem gordo, tem demon, tem soldier, tem heavy, tem Ai, caralho, ele tá atirando em mim, Stone, me protege, velho Ai, 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 Dark Eu morri, velho, tomando seu ano Eu morri Ai, Dark Então, de antigamente, você era mais humilde, de antigamente, velho Cê, 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 cê dava assiste isso pra mim Hoje em dia, você é todo skill sozinho, você só quer rir, tá? Eu filho da puta Eu não te respeito mais Pai, velho Pai, Pai, Pai Porra, velho Acho melhor você tomando seu cu, que tal Bata, Stone, caralho, velho Bata, Stone, caralho, velho Um dia ele pô Ai, caralho, velho Estou sentindo esse pão de tiros Estou sentindo isso De, 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 de fogo De, de, da alma Uh, meu Deus do céu Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Que é muito rocket, é muito rocket É muito rocket, engenheiro Ganheiro Reflect Nice Nice work, bro Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete VR Airble Ai, fodeu Eu vou curar você Você não vai pegar minha vidinha Seu filha da puta Você pegou minha vidinha Ai, Stone Deu pra te curar Não, Stone Volta, volta Tô com 39 Cadê você? Aqui em cima Tá subindo gordo Tudo demo Não está sendo fácil Achei Olha a flechada Essa flecha passou na minha orelha, velho Mano Não aconteceu Não aconteceu Nem pra levar flechada por mim, né Você esquiva, né Você é um filha puta, né Né Eu já desisti Eu sei, tá Ai, velho, mano Eu troco essa porra de esse Uber, velho Eu vi, tipo, quando eu apertei um segundo Nossa Senhora, meu Deus do céu Vamos junto, então Vem, vem, vem Vem, aqui, ó Vou dar, mano Eu vou dar, mano Eu vou dar um reflection na flecha dele Ih, não sei o que você pode fazer Nossa, boa flare O cara aqui em cima Surprase, motherfucker Surprase, motherfucker Dark Tá foda, velho Oi Tá foda Não tá fácil Mano, tipo, meio que atualizando o botão do mouse 2, tá ligado? Só que eu quero dar um reflection nesse filha da puta Olha, que lindo que é essa merda aqui em cima Não tá sendo fácil Nossa, Stony Nossa, Stony Nossa, Stony Nossa, Stony Grata, pô, cara Bom, velho Bom, bom, flamethrower Muito útil Muito, muito, muito Útil pra calha esse flamethrower Ah, Stony A gente me matou, velho Não, vou tomar DC de novo, Dark Nossa, mano, sério Sério Tá de bem Sério, velho Sério, mano Nunca falei tão sério 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 6 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 10 11 13 15 15 10 11 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 20